Em rio e mato, inspirado nas canções Eu bendigo a minha sina, de cantar a uma costeira Quando o meu ver se ilumina, com o olhar da missioneira Neste chão ninguém arranca, tenho sangue e guarani Se me afasto da barranca, minha alma fica ali Sou posteiro e reiniciado, de alma e coração Na magia e no bailado, dessas águas que se vão